Bom dia, bom dia! 16 de outubro, começamos mais um Tribuna da Massa Amanhã. Muito bom dia, gente bonita! Vamos até as 8 horas da manhã com muita informação. Todos os acontecimentos aqui de Foz do Região a gente vai trazer pra vocês. Vocês podem acompanhar nós também pelas redes sociais, isso mesmo, Facebook, YouTube. A gente tá por lá, manda o seu recadinho, se der tempo a gente mostra aqui também. Agora eu quero dar uma olhadinha lá fora, a gente sempre mostra como é que tá lá fora pra vocês. E daí a gente vai trazer mais informações, imagens da nossa cidade, olha que bacana! Tá meio nuviado como diz Luciano Alves, é isso mesmo? Olha que bacana! Aos poucos aí vai amanhecendo, 7 e 1 da manhã, convido vocês pra eu tomar um cafezinho espécie com a gente aqui no Tribuna da Massa Amanhã até as 8 e vamos trazendo informações por aí. Agora eu quero começar o programa falando pra vocês de algumas coisas que aconteceram nas últimas horas aqui. Entre elas, os acontecimentos aí no setor policial, furto gente, isso mesmo, tá aumentando o número de furtos na cidade. Mas nessa situação a boa notícia é que a polícia militar deu uma resposta rápida e um homem acabou preso suspeito de furtar um celular. Dá uma olhada. Por gentileza, comuniquem à polícia. Isso mesmo gente. Vamos encerrando o programa, desejo um excelente final de semana pra vocês. Sabadão, domingão aí, tudo de bom pra vocês. Segunda-feira tô aqui de novo. Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho